Olha aí pessoal, chegamos aqui no capoeirão, aqui na fazenda do nosso amigo Romário Vou mostrar aqui para vocês, uma boiada aqui de qualidade Olha esse boi aqui, você é doido, boiada bonita essa aqui Olha esses boi Merdô, só boião bonito Mostrando aqui para vocês Nesse aqui é o Raqueiro Gerardo Olha a qualidade desses boi Está bonito, viu? Eita boiada bonita Vermelhinho aqui Tem qualidade, viu? Aí Está vendo, Romário? Agora não? É só para o pessoal se admirar mesmo, né? Ver coisa linda Aqui já está tudo bonito, viu? Tudo bom para o abate Só de elite Corra boa, hein? Olha os pretos aqui Só coisa de origem mesmo Nas margens aqui do nosso açude, ó Gigante arara Olha as comidas Olha as comidas deles aqui, ó Silagem de milho Puim Massa de milho Silagem Puim E a massa Olha o boi desse aí Boiada Arrumada Aqui só foi um pequeno vídeo mesmo Só para mostrar aqui a boiada Que hoje eu vim passear aqui na Aqui no Capoeirão Mostrando aí para vocês aí A criação aqui de Boi de engorda aqui do Romário Então a gente já está indo embora já E fica aí mais um vídeozinho aí Para o canal aí Quem gostou aí Se inscreva aí no canal Compartilhe Para que outros possam ver E aí E aí Deixa eu tapar uma rada aqui E aí Oh, biscovo E aí E aí E aí E aí Bonito, viu? Já fica aqui Já fica aqui o outro gado Fazendo a mojo Para parir, ó A vaquinha Vaquinha aqui parida Bezerrinho Aí E aí Vamos embora, vamos embora E aí E aí E aí